Fala rapaziada, o vídeo já vai começar, mas a parada é a seguinte, vim agora falar da VETGROVE, suplemento alimentar para cães, não é um elixir mágico, é um suplemento, mas que vou te falar, muito bom, no meu caso eu tenho cães idosos e meio que salvou eles, eu vou fazer um vídeo explicando, vai ser bem bacana, então o link está aí no comentário, o primeiro comentário fixado, embaixo, não sei onde eu vou colocar, e é isso aí, compra lá e ajuda a gente aí no nosso link aí, firmeza? E segue o vídeo, a nossa resenha que foi feita um tempo atrás aí, numa live de um assunto firmeza aí, que vale a pena vocês conferirem, valeu! Fala aí rapaziada, livezona hoje monstruosa, só com o molosso ignorante, bruto e demente, o negócio vai ser louco hoje hein rapaziada, hoje a parada vai ser cabulosa. Bravo, o mais bruto, o mais violento e o mais xarope, como é que é? Já pode começar aí cara, como é que é até os meninos entrar, como é que é o convívio com o cachorro daquele lá, que é o aranha. Isso daqui a pouco a gente vai falar da nova geração né? Sim, o negócio seguinte né, cachorro, todo mundo gosta, mas ter um cachorro de um calibre desses é bem complicado, no sentido, o cara tem que gostar e ter pulso, porque ter cachorro para mostrar a internet e não ter pulso, é problema em casa. É. É problema né meu? Você tem um pitbull para segurar ele né cara? Se caso, o escravo é pago. Tem pitbull na passada, que é a linhagem de rinho, na passada dele para aquilo que para tudo. É sempre foi a ideia essa, para ter o contato do fundo para o frente, que está a família, aí tem que ter alguma coisa para parar ele, senão o cara não está em casa, dá uma pereba aí, o que acontece? Dá uma merda. Ô caverna, aí no Uruguai, aliás, aí no Uruguai tem menos o famoso mimimi né cara, o cachorro é cachorro de verdade ainda né, graças a Deus inclusive. Como é que, explica para o pessoal aqui do Brasil, como é que é tratado o cachorro aí, sem, daquele jeito nosso lá, como é que, explica para a galera aí, como é que é tratado os cães aí. Olha, o cachorro de verdade aqui, o cachorro de verdade, não o mascoteiro, vamos aclarar as ideias aí, porque tem o mascoteiro e o cachorro de verdade, o cachorro de verdade, o cachorro de verdade, o cachorro não está dentro de casa, o cachorro tem que cumprir várias funções, como tem que cumprir o cachorro, com a função de guarda, se é para guarda, se é para caça, é para caça, se pode fazer duas coisas, pode fazer, entendeu, o cachorro aqui tem que ser uma utilidade, mas o cachorro tem que prestar, o cachorro não presta, não serve para nada, entendeu, mas o cachorro que presta, é vida de cachorro, não é essa bobageira, dentro de casa, sentado na alfombra, cachorro dormindo melhor com o cara, cachorro é cachorro, sim, cara, o Troiano vai entrar aqui, mas é difícil, olha lá, mandei já para o Troiano, vamos ver, então, a gente está hoje, aí, aí, pronto, olha outro xarope aí também, mano, nossa, hoje vai sair prisão nessa live aqui, hein, meu, e aí, Troiano, Joia, como é que vocês estão, bom ou não? Estamos bem, graças a Deus, Troiano, estava falando aqui para a caverna, como é que é lá no Uruguai, né, cara, que o Uruguai ainda não chegou o mimimi, né, mano, no mundo do cão, ainda, o pessoal ainda trata cachorro como cachorro lá, né, e ele está explicando aí como é que é, né, cara, porque o intuito, você que deu uma ideia hoje dessa live, né, só chamar os caras que tem cachorro bruto mesmo, cara, e aí, fala um pouco aí, mano, enquanto eu mando para o João, para o Etape aqui. Você estava, você estava contando sobre, sobre o que você estava falando aí do pessoal do Uruguai, como é que trata os cães, é que a diferença é que lá ainda, o cachorro acho que não é, não é muito comercial, né, aqui no Brasil, o pessoal trata hoje, já cachorro é um negócio que é muito marketing, né, os caras, tipo assim, é muito em cima, mais em cima do dinheiro, de fazer cachorro para venda, para compro papete, tal, acho que no Uruguai, o pessoal tem cachorro, porque tem, porque gosta, porque precisa, para alguma função ali, para a companhia, para a guarda, para alguma coisa, no Brasil, tem muito, é muito marketing, né, muito, muito venda, muito dinheiro, né. Ah, isso é verdade, aí no Brasil, hoje em dia, qualquer um é cachorreiro, né, compra dois cachorros, é, pois é, compra dois cachorros aí, meia boca, muitas vezes, muitas vezes irmão, e já estão cruzando, e já são cachorreiros, né, é aí que acontece, e aí, isso aí estraga, né, estraga tudo, tudo, porque tudo estraga, porque não tem uma seleção séria, né, o pessoal que só cruza por cruzar, é só para fazer, número, né, fazer dinheiro, mas aí não tem uma seleção, né. Porque muitas vezes, nem dinheiro faz, né, muitas vezes, o que, eles gastam mais, do que fazem, é mais para mostrar, um vídeo na internet, hoje em dia, a internet é isso, né, é bom para uma coisa, e é ruim para outra, os caras nem sequer, botam, passam aí, fazendo um vídeo, para tirar um vídeo, os caras de dia invertem, aí no Brasil, aí, aí, os caras estão invertindo, olha o JP, olha o JP, os caras no Brasil invertem muito dinheiro, para fazer um vídeo de 10 segundos, entendeu, é isso aí, e que não serve, tudo encartado, encartado ainda, hoje vocês, nessa live, vocês vão ouvir, a palavra, encartado, diversas vezes, e aí JP, como é que está, cara? Boa, tá escutando? Então, abaixo, vai estar escutando, e aí JP, tranquilo, como é que está aí, o Goiás e o calor? Cara, está quente, para caralho, puta que pariu, para caramba, e os bichão, e o tigrão seu, como é que está o tigrão? para o Crois, vou te falar, você colocou um cão grande, você acha que não vai dar trabalho, pô, dama, esse trabalho, já acabou, eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tenho, ele só, sozinho, ele fica, ele fica, vai dar briga, ele não dá tempo, a bereta, o bicho é, 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 eu só posso, eu só posso chamar, o bicho, velho, faltou, puta, faltou o Marçal, aqui eu não vou conseguir, colocar o Marçal, agora que eu estou vendo, mano, a gente faz o rodízio, sério? A gente tem aqui, o Caverna, para a gente começar a conversa, o Aranha, é o que? É presa canário, é pitbull, a aberração que é o Caverna? O Aranha, o Aranha é uma bronca, o Aranha é um mestiço, é um mestiço, o pai dele é um presa canário, que vem, linhagem antiga, teoricamente seria hoje em dia, chamado tradicional, porque o presa canário tradicional, é totalmente diferente do cachorro, que hoje em dia que tem, porque hoje em dia é cachorro de pista, não é cachorro de trabalho, tá, e o cachorro que veio, ele veio da, de onde ele veio, veio um cachorro bem selecionado, incluso, incluso até um do dono, do pai dele, esteve aqui no Uruguai, quando soube que o, que o Aranha era filho dos cachorros dele lá, que tinha a sangue do cachorro dele, o cara esteve aqui na minha casa, veio visitar e provar o cão, obviamente, né, eu, feliz da vida que venho provar ele aí, ele cada vez que vem provar, ele arrasta todo mundo aqui, não dá nada. E aí você está fazendo aquela seleção junto com o, com o, com o Ionta, está tirando os presos, acaba o louro, hein, bicho? Mas com o Ionta a gente fez uma parceria aí, que a gente puxa para o mesmo lado, entendeu? Ele tem bons cães lá, eu também tenho, graças a Deus, boa qualidade aqui, e a gente tentou agarrar, buscar sempre a função, temperamento, a gente já imprimiu temperamento nos cães, graças a Deus, a gente já tem temperamento, tem estrutura, entendeu? Teima o que passa, tanto é, que tu já viu o que está passando aí, né? Olha os filhos do leão aí, o que está passando aí, só que é bom, a galera que tem cachorro do filho do, neto do leão lá, é bom, porque o filho do leão, deu todos bons, aqui em casa deu bem, tem duas caderas boas aqui também, dele também lá, e coisa boa, está saindo coisa, aqui vamos, aqui no Brasil, dá para a gente falar com tranquilidade, né, JP? Que presa, hoje, só do Pássio, ou do Ionta, ou do Ionta, cara, é bem complicadinho, trouxe até o caderninho para falar, não, 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 esse caderno aí não vale, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, o amigo chorando do povo, não é de chorar aí, isso aí, é coisa de mascoteiro, né, meu? É mascoteiro, cara, tem bastante, tem bastante mascoteiro, mas tem os mascoteiros que são humildes, tem uns que não. É, cara, ô, ô, Troiano, lança aquelas perguntas lá, cara, deixa eu só acabar de perguntar, você começou a perguntar do Aranha, eu tenho curiosidade também, o Caverna falou que o pai dele é um presa, mas e a mãe dele, Caverna, a mãe dele o que que é? Uma pitbull, tipo um pitmonster, uma seleção do que, você fala? Não, a mãe dele é uma seleção de cão de rinha, porque antes de ter esse cachorro pesado, sempre tive cachorro pesado, sempre, sempre na média do pitbull, entendeu? Aliás, o pitbull, pra gente usar pra outra função aqui, e cachorro pesado, porque não vai, cachorro de, não vai combater com um cachorro de 30 quilos, a galera tá acostumado a ver pitbull aí, de 15 quilos, de até 15 a 30 quilos, entendeu? Cachorro sarado, tudo mais, pra competir não tem como, pra ter que competir aqui, no Uruguai, na época, não tinha como competir com um dobro, entendeu? Porque aqui é liberado, não era por libra, como em outros lugares, então esse cara tinha que ter o cachorro pesado, pra encarar o que vence, entendeu? E aí foi a seleção, e a mãe dele tinha muito trabalho, bem selecionada, mas uma cadela muito segura, cadela complicada, de lidar, e aí eu ganhei, mas como você fala, uma cadela de rinha e tal, mas ela era uma estilo o quê? Porque assim, a gente vê ele, é um cachorro bem pesado e tal, ele é um cachorro, é assim, o pai, que nem se falou, um presa canário, de linhagem mais antiga e tal, mas o preso é um cachorro mais esguio, mais alto, ele é um cachorro bem ossudo, bem, então eu imagino, o que seria o sangue da mãe dele, o que ele teria no sangue da mãe, porque ele é um cachorro bem forte, né? A mãe dele é, a mãe dele foi, só dois entraram aqui, do sul da América, da linhagem da mãe do Aranha, um, o macho ficou no Rio de Janeiro, aí, e a Fê não ficou comigo, quem não ficou comigo, a Fê não ficou em Curitiba, aí os caras não puderam com ela, e quando tinha seis meses, eu tive que pegar ela aí, aí eu peguei a cadela, bem complicada, ah tá, é o que eu gosto do cachorro bravo, né? Aí depois eu trouxe lá, que veio, veio o Otto, que é o pai do Aranha, e a gente fez um esquema aí, e tirei o Aranha, e tem mais, tem o Aranha, tem o Tio Allen, tem o Queimado, que está no Brasil, que é o irmão do Aranha, que é um, parece um burboi também, mas, é um cachorro também, tudo na mesma linhagem, tem uma fêmea que está na Argentina, que está vindo cruzar, agora a fim do ano, aqui, a Armada Aranha, mas tudo cachorro, sim, saiu toda a camada top, não teve uma delas, quer dizer, não saiu agressiva, estou sendo agressivo, então também é claro, o Chambler, eu acho ele um cachorro, olha, para esses cuspidores aí, que muitas vezes aí, vai vir falando bobagem aí, vamos falar a verdade, meu cão, não porque você é meu, a pessoa que me, foi tudo uma brincadeira, quando a gente começou a trabalhar ele no bait, meu cachorro deve ter 10, 10 horas de treino, mais que isso não tem, entendeu, mas o que acontece, o Martim Grivete, que foi a pessoa que, que me ajudou, que até hoje, é um companheiro meu, mexicano aí, que é destrador aqui no Uruguai, muito a reconhecer, o cara, fez o trabalho comigo aí, o cachorro, mas ele fez uma brincadeira, porque veio empresa, aqui no Uruguai, e entrou, num terreno aqui, no CDT do cara, e o cachorro entrou, xoxo, entendeu, o cachorro não tinha sangue, entendeu, aí eu comecei a zoar, digo, olha, meu cão, se faz isso aqui, eu não dou comida mais para ele, e eu levei, eu tirei do canil, e prover ele de rua, assim, eu sabia o que eu tinha nas mãos, entendeu, e o cachorro foi quebrar a manga, e aí a gente começou a dar uma, uma ajeitada nele aí, mas o meu cachorro atravessa a parte, porque poucos, poucos não, não, não pode fazer isso aí, vou esperar que o, o JP vem agora um dia me visitar aqui, para a gente fazer um mordido legal aí, soltar e virar aqui, e eu quero muito que o JP vá, cara, olha só a glória, meu, claro, agora a lei da casa que é, a lei da casa que é, quem é destrador, e vem visitar, o cara tem que receber um cão, então tem todos os cãos para receber, tem, de baixo para cima, do mais novo ao mais velho, tem que receber um, o que é destrador tem que receber um, o que é, se é muito, se é algum cuspidor que vem aqui, só para, para cruzar no mais, ver o que é que tem, esse aí vai o arando de cabeça, solto, nada de pós-pixi, nada, quem é parceria, é a espécie com o outro cachorro, tem, tem três cadelas, aqui tem quatro cadelas, e três cachorros, como eu aqui, qualquer um despoio aprovar, é cair para dentro e não, mas o que é cuspidor, quer vir aqui, fazer, tirar onda, é, ah, esse não, pode vir tranquilo, mas que vai o arando de cabeça, não mais, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, na casa dele, velho, o cara, o bagulho é louco, velho, ali, e a galera, não sabe, aqui no Brasil, é difícil ver um bagulho daquele, velho, é, você é louco, eu tenho, eu tenho um preso aqui, tem um preso aqui, que eu postei uma foto dele aí, tá com um ano e meio, vai para dois, ele tá, um preso de 70 centímetros na cruz, cachorro antigo para dar com pau, sangue que não foi lavado, com pedigree, de invejar, entendeu, mas o cachorro é doido, a gente tá preparando, ele já passou a primeira parte de preparação dele já, já foi praticamente já lá no meio, já soltou de zero para cinco, duas casas de um a dez, ele já, ele passou a primeira etapa, é o Rúrigo, cachorro bom, é o Rúrigo, é, é da hora aquele cachorro, muito legal, tu tá mais pós do litoral, tá, agora eu tô, mais aqui na, eu tô bem perto da praia, tá, milhão, né, você mudou, você mudou, você mudou com Montevidéu, né, tô aqui em Montevidéu, tô perto da praia, e, agora a gente já se estabilizou melhor aqui, né, vai descer também, agora os APBT de lá também, a fronteira, tem que descer também agora, para fim do ano, tá tudo pronto, o plantel aqui, quando tiver todo o plantel pronto aqui, eu vou fazer uma live aí, vou mostrar para a galera, tudo aí, tudo que tem, da hora, hein, o gordinho tem que ter visão de não, o Ionta, o Ionta vai descer para cá, ele tá pensando em descer no fim do ano agora, começo do ano, verãozão, aqui eu desço com ele, então eu pego o avião, acompanho do Maranhão até aí, eu animo, não, tranquilo, não dá nada aqui, troxa para tomar mordida, ó, o troiano, aí sim, JP, tem tempo ruim, não, o troiano, você que falou, cara, imaginar se tivesse, conseguisse colocar o sangue do, do, daquele seu, puta, esqueci o nome daquele seu preto lá, caralho, esqueci o nome, do Rakan, do Rakan, com a bereta e com a aranha, mano, ia sair um dinossauro, cara, minha nossa senhora, você é louco, cara, coisa diferenciada, bicho, muito pesado e com muito drive, muita vontade, né, mas dá para pegar uma, já peça aí para o programa de aula, a gente tiver uma fêmea maior aí, de budoga americana, joga com o sábado, a gente vai fazer isso, fazer um bandogão desse daí, segurar uma fêmea depois, e jogar o tipo Odin, sabe, tipo, pega uma fêmea filha do Rakan, uma cadela alta, grande, uma cadela mais pesada, que tem estrutura para aguentar, criar do cachorro do JP, para fazer, no caso, um bandog, né, seria bem legal, seria bem legal. É, tem drive, né, tem estrutura drive, sabe, tem que a cachorro que já nasce com drive, tal, mas, quando eu fui lá no Troiano, tinha um cachorro que fojou, eu falei, esse aqui não esboçou nada, o cachorro não tinha nem latido, seria mordido, velho, só no olhar, só de olhar para o cachorro, tipo, esboçar um, uma reação um pouco mais, o cachorro já, era aquele filhote, a gente sabia levantar o cachorro, e dosar na hora certa, né. Ô, JP, para com isso, JP, o Jotapé, o Rod já, bagulho feio desse, não tem como, cara. Aí vai o destrador, né, uma coisa que o JP falou aí, o cara tem que saber, tem muita destrador aí que não sabe nada, faz um cursinho online, depois, depois sai adestrando o cachorro, quebrando o cachorro, fazendo porqueria aí, e querem que um cachorro morda, também tem isso aí. E ainda fala que o cachorro é ruim, né, mano, ainda faz vídeo falando que o cachorro é ruim, não vou citar nomes, né. Ah, tem um cara que é uma baca, né. É legal, quando junta adulto, que a gente fica com dó do cachorro, né, teve um vídeo que eu vi de um aí, nossa, máquina, o rabinho, lá no meio das pernas, eu olhei rapidinho, falei, pô, que máquina, hein, ok, falei nada, depois eu falo, dou a minha opinião, eu tô sendo grosseiro, porque mimimi, pra lá vai, então não vou falar. Não, não, não tem que falar, esse é o tema, tem que falar, sabe por quê? O cara não fala, ele sai fazendo cagada ainda, tem que falar, não, o cara que não gosta de crítico, todos nós temos aceitado a crítica, sempre, porque a gente não é o dono da razão, mas a gente procura sempre ter o melhor, fazer o melhor no tema do cachorro, pra fazer o que a gente gosta, né, eu, no meu caso, cachorro meu, ele não é, é pra território, eu tiro aqui de casa ele, e eu boto no carro, e eu tenho que viajar com ele, ficar tranquilo, que eu vou tirar na estrada aí, eu vou tirar uma sérpia, vou dormir tranquilo, não vai chegar ninguém, isso que é um cachorro que precisa, 24 horas ligado. Puta legal, ô, Cadê aquelas perguntas que você fez lá, mano? Nossa, eu tinha que conseguir entrar aqui pelo telefone, acho que eu não consigo ver. Então, vai entrar no Instagram, eu vou ter que sair daqui. Então, rapaziada, quem aí tiver pergunta, mano, pode sentar a pergunta aí, porque aqui é só peso pesado, hein, mano? Eu lembro de umas três perguntas que eu cheguei, mas o telefone tinha acabado a bateria, coloquei pra carregar agora, mas tipo, eu não tô no Instagram, eu não consegui entrar lá pra ver, mas eu lembro de umas três perguntas. uma era sobre se eu fizesse um bandog, e justamente o que a gente falou agora há pouco, se eu fosse fazer um bandog, qual raça que eu colocaria pra cruzar de budog americano? Aí eu ainda não respondi, né, porque eu vou responder lá escrito, mas é o bandog que eu gostaria do meu gosto, seria cruzar o budog americano da minha seleção com um borbu, que nem o cachorro do JP. Eu queria fazer um bandog, bem ogro mesmo, sabe? Não um bandog de 40 quilos, assim, os budog americano já é cachorro de 50, 60 quilos. Eu queria jogar um cachorro desse daí igual do JP, pra ele levar o bicho ficar mais monstro e com mais drive ainda, mais agressão e tal. O JP conheceu um filhotão aqui, com uns 10 meses, o Odin, cara, o cachorro hoje, tá um negócio assim, JP, ele tá, tá, tá ignorante de ver, cara. O Rakan tá parecendo um filhotinho perto dele, e ele tá, tipo assim, precisa sair com ele na rua, na guia, ele tá chato. Ele vê alguém de longe, ele vê um, qualquer coisa que ele vê, ele tá muito bravo, cara. O dia que você voltar pra você ver ele, eu falar, caramba, o bicho tá ignorante. É um cachorro que você ia gostar muito, você gostou, na primeira vez que você viu, acho que você conseguisse ver ele de novo, futuramente, jogar ele numa filha do Saga, de uma fêmea minha, nossa, ia ser massa. Eu farei o bandol com esse cruzamento aí. Eu ia ter a cabeça gigante também, né, mano? Porque eu, é louco, cara. Muita massa muscular, muita força, né? O pescoço, a cabeça, o crânio, a boca que essas duas raças têm, é que é duas raças pouco conhecidas. O burbuco do ano americano, é molosso assim, que é só quem manja de cachorro que conhece essas duas raças. Tem gente que nunca nem viu, que não entende, tipo, confunde com qualquer outra raça. Rapaz, mas aí você vê uns, vou até pra próxima pergunta, mas antes disso, aí você vê uns vídeos na internet aí, que na verdade é um desserviço à raça, né, cara? Ah, não. É louco, umas puculenta, que puta que pariu, viu, velho? Sim, sim. E tem muita gente que só conhece essa seleção, só os puleiros, não conhece os bons. Na hora que vê os bons, fala, nossa. Mas sabe o que é bacana? Fica mais restrito? Realmente, sabe? Já pensou, esse monte de retardado tem que fosse... Não ia dar certo, não, cara. Não dá certo, velho. Não, mas ia dizer... Incluso... Incluso... Sim, cara. Não, imagina... Não, aranha, cara, na mão de um leigo. Eu mesmo sou um cara que no qual não posso ter aranha. É só acidente, né? Aí veio... Vem aí de São Paulo, veio um cara de um canil aí, de pit monstro, foi o Bravo... 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 Rodrigo Bravo, que eu acho que é o nome dele. É um canil de pit monstro. O cara veio aqui me conhecer, fazia uns dois anos atrás, ele veio e quis tirar uma foto com o aranha. E eu dizia pra ele, cara, tu não vai tirar foto, o cachorro não é pra isso que tu acha. O cara ficou enlouquecido. Por ele, por a mãe, por toda a seleção que tinha em casa. Tem muito amigo que você mora hoje, hoje em dia. E, cara, quando o cachorro olhou pra ele no mar, ele sentiu a maldade, cara. E ele disse que nunca tinha acontecido nada com ele. Mas o que acontece? A gente não tá acostumado com esse tipo de cão. A galera tá acostumada com o cachorro. Quer andar no meio da praça, quer andar, vai dar um rolê, que a gente tem dez pessoas na casa, o cachorro não faz nada. Então, assim, isso aí é cachorro, isso é pet, não é cachorro. Então, o que tá acontecendo hoje em dia com... o que hoje em dia tá acontecendo hoje em dia com presa canário. Todo mundo quer ter um presa. Mas presa hoje em dia não é presa. Hoje em dia é praticamente um... vencer um pit monstro, entendeu? Só que não, não. É mais com o nome de presa. É isso mesmo. Ó, tem uma pergunta aqui do pessoal da Liga. Acho que esse aqui é mais o JP vai responder, cara. Qual o impulso que o pessoal precisa pra guarda? Responde aí, JP. Tentei uma defesinha, né? No começo. Tentei uma defesa. Mas vou falar também um aqui que muita gente vai virar o bico, mas eu já vi, pessoalmente, já teve cachorro. Eu já vi lá do Brabos, o cachorro era encarcado só na caça, na caça. Mas foi treinado. Exatamente. Treinando, treino, treino, treino. Se alguém pulasse no território, ele deu um ímpeto pra caramba pra pegar. Só na caça. Então, lógico que a gente prefere a defesa, a agressão, mas conta muito o treinamento, cara. Se você treinar, você condiciona o cachorro. Então, muita gente sabe curto e tal, mas o que eu te falo, né? Muita gente não dá conta de fazer. E eu vi. Eu já vi foto. O bicho era só ficar na caça e eu sei que já morreu. E aí? O território. Então, cada caso é um caso. Por isso que eu sempre digo, a gente não pode generalizar. Ah, o cão tem isso, tem aquilo. Preferível que tenha mais defesa. Óbvio. Mas, você pode pegar um cachorro com muita caça, você pode fazer tanto treino, 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 tu colocou aquilo no cachorro, ele vai pegar um e se invade o território. Fato. Então, não tem uma verdade absoluta. Entendeu? É. Você, às vezes, consegue trabalhar com o que você tem em mãos. Entendeu? Quando o cara sabe. É isso aí. O cara tem que saber também, né? É óbvio que tem a defesa e a agressão, né? Mas não tanto a defesa, igual uma raça nacional aí que existe, que os caras confundem defesa com a agressão, mas que os caras não sabem a diferença de o cão estar em agressão e o cão estar em defesa, né? Quando o cachorro quer, o confronto, e quando não quer. Então, pra mim, é saber trabalhar com o que tem. Pra mim, não tem. Nossa, isso aqui é perfeito pra território. Isso aqui não é. Às vezes, o que é perfeito é a gente da gente. Às vezes... Tem que os irmãos da diferença, já, né, irmão? Tem que os irmãos de uma olhada pra uma diferença. Na mão de quem sabe trabalhar, pode vingar. Isso que eu falo. Não tem a verdade absoluta. Mas, de forma geral, a defesa com a agressão. tudo depende da pessoa também, né? Da pessoa que tá... Lembrando... É como... Outro dia eu falei pro Bravos lá. Ele tava conversando, tô com a ideia com o Bravos lá. E o Bravos... Eu falei pro Bravos, a realidade é essa. O Bravos, até uma mão, até um virilato é bom. É. Entendeu? Verdade. O Bravos... O Bravos... O Bravos... Esse aqui, ó... Já pegou o cara no território. O cachorro era só em caça, velho. Tinha pouca agressão. Mas por quê? Foi treinado exaustivamente aquilo, ó. Treinou, treinou, treinou. Já tava, vamos dizer... Aquele chique em cima na cabeça. Pulou, ele vai pegar. Mas o ideal, de forma geral, é o que eu vou dizer. Com agressão. Paulo, Paulo M Underline. Ou sempre são... Não é o bandog, velho. É o cachorro em si. Sempre a liga dos canos de guarda. Pode ser bandog, pode ser mala, pastor alemão. Qualquer... Não é o bandog. É um cão que entra, pode entrar ali. Qualquer cachorro, velho. Qualquer cachorro. Não tem ideia essa do bandog. Não tem ideia essa do bandog. Quando entra em invitação, não é o manejo. Invitação, invitação, na primeira aula, na segunda, especifica mais a pergunta. Porque eu já trabalhei com um cão que evitava pra caramba aquele fila. Eu tenho aquele vídeo. Eu entrei no canil, oito aulas depois, o cachorro já estava mordendo. E com agressão. Não sobrepesa. Então, isso qual é o manejo? O manejo vai ser de acordo com a atriz do animal. Não tem uma... Aquela regra básica. Ah, isso e isso que eu estou no livro. Você vai dosar de acordo com a emocionagem do cachorro no momento. Você vai fazer aquela leitura. O animal está assim, você vai fazer dessa forma. Então, não tem o manejo correto em si. Tem a leitura na hora do emocional do cachorro. Aí vai o profissional saber ler e entender aquele momento. E saber trabalhar o cachorro é melhor para o cachorro. Então, não conhece qual é o manejo. Ah, o manejo escritinho em si. É só em teoria. Papelzinho, livro. Nós não vamos ver diferente. Não tem a regra absoluta. Paulo M. Tenho aqui, ó. Queria perguntar ao Troiano onde ele acha que o bulldog americano funcional vai estar em alguns anos. Tem mais gente trabalhando na raça? Deve ser para fora você? Deve ser? Entendeu? Entendi. Não, uma boa pergunta, cara. É assim, eu vejo que é uma raça que é pouco conhecida, pouca gente cria e infelizmente o pessoal que cria, cria ela a maioria só para a companhia, para pet, sabe? Aí tem o pessoal que sabe da estrutura dos cachorros, aí acabam usando o bulldog americano para fazer inserção para fazer os pit monster, usam o bulldog americano para fazer inserção em old, em raças aí. E o bulldog americano é uma raça pouco conhecida. se, tipo assim, eu acredito que, assim, geneticamente, hoje, os cães hoje que tem por aí, tanto aqui no Brasil quanto fora, são muito melhores do que os que tinham antigamente, tá? Porque, assim, teve muito sangue, muitos, no começo, é uma raça muito nova. Então, no começo, quando fizeram a raça lá, os cães que inseriram para fazer a raça foram saindo, né? Mas como é uma raça pequena de poucos cães, de pouca numeração, no mundo, de poucos cães, então, tipo assim, tinha poucos cães para ser trabalhados no começo, hoje já não. Hoje tem, que nem aqui no Brasil, de 2017 para cá, veio dois padreadores importados, um da Holanda e um da Hungria. Esses cachorros vieram para cá, cruzaram com os cães que já tinham aqui e aí deu um up na raça, foi dando uma melhorada. Por que que é legal vir cachorro de fora, de outro continente? Porque quer dizer que é sangue aberto, não é parente de nenhum cachorro daqui. Nem como, tipo assim, é um cachorro muito longe, tipo, é um bulldog americano que veio lá do outro lado do mundo, aí cruzou com o cachorro aqui, é da mesma raça, porém não é parente, entendeu? É um sangue bem aberto. Então, eu acho que ajudou bastante. Eu acho que assim, o bulldog americano hoje tem uma melhora de cães melhores, porém ele é pouco conhecido, ele é pouco investido, pouca gente conhece, pouca gente, e pouca gente, mínima gente usa ele para a Conde Guarda. Pouquíssima gente seleciona o bulldog americano para a Conde Guarda. Eu devo conhecer uns dois criadores além de mim que seleciona cachorro com temperamento. A maioria seleciona só um bulldog grandão, pesado, grande, só para a companhia, para belezas, porque é um cachorro muito forte, mas para a guarda, para alguma função assim, pouquíssimos criadores. Seria legal que mais gente estivesse criando, mais gente estivesse conhecendo. É igual o Borbu, é um cachorro que no Brasil tem muita pouca gente na JPE, é um cachorro que pouquíssima gente tem acesso. E assim, é legal que pouca gente tem, porém, fica, fica, tipo, é foda, tipo assim, a gente vê cães que a gente cria muito bons e tem cães aí que o pessoal tira só a cor de cachorro e tamanho e vem de cachorro, sabe? E os cachorros bons você também, você também tira cor, né, cara? Não, não, sim, mas não, mas tem raças aí que tem tri, que tem merda, essas coisas, sabe? Não estou falando as raças, que nem no borbuco e no bulldog americano é raça de livro fechado, não aceita inserção. Então, tipo assim, não aceita inserção pra, se tiver uma inserção de outra raça, não é mais pura, entendeu? É a IGF1 de outra coisa. Então, cachorro, que nem o old e o pit monster, aceita inserção de bulldog americano, de mastiff, de outras raças e continua sendo puro, entendeu? O bulldog americano, não, não tem como a gente fazer inserção. O legal é quando vem cachorro de fora, que nem um exemplo. no que aconteceu no bulldog americano, o JP, que nem fez agora, importou um cachorro da África, ele vai cruzar com o Cadela, que é daqui do Brasil, que nasceu aqui no Brasil, que pode, tipo assim, um parentesco é muito longe, é um sangue aberto, vai cruzar, vai ter saúde, vai ter, sabe? É bom o cruzamento aberto de sangue aberto. Muito fechamento de sangue é complicado, cara, é complicado. Cara, o pessoal encheu de perguntas aqui, velho. Puta que pariu, mano. Vamos lá, peraí. Puta que pariu, tá muita pergunta, cara. Bandogs, Pai Alqueno, que é do Rodrigo lá, né? Só pra ele em seminário dar show, é verdade. Olha lá, o Thiaguinho tá falando, Roseta, o Troiano. Deixa eu só esclarecer aqui, ele falando de território, pra quem não entendeu. É o seguinte, o ideal, o campo defesa e com agressão, certo? Tá. Porém, se você pegar um cachorro que não tem tanta defesa, nem tanta agressão, mas você treinar aquele mesmo tipo de treino pro território, várias vezes, você trabalhar o cachorro, você vai condicionar o cachorro praquilo. Então, você pode fazer um campo com muita caça, vingar no território, mesmo que não seja o ideal. Da forma que, às vezes, se pegar um cachorro e ter muita defesa, muita defesa, não tem tanta agressão que não tem seguro, se fizer de forma correta, esse cão não vai morder tão bem, não vai pro confronto. Então, bota de novo, não tem uma verdade absoluta. Por mais que, se tiver alto, obviamente, cães com defesa, eles são. Mas, eu já vi cães bem trabalhados, lá do Bravos, eu mudei minha concepção depois de alguns treinos com ele. Eu já vi cães que eram praticamente só caça e que já mordeu no território. Por quê? Pelo condicionamento que foi feito o cachorro. Certo? Ô, JP, isso aí que você tá falando é o lance do... Isso aí que você tá explicando, cara, é o lance do cara entender na hora lá do trabalho, entender o caminho que ele vai seguir, né? Exatamente, com o que ele tem, entendeu? É. Uma vez eu falei, braço, pô, velho, mas só na caça, velho, o cachorro tem que morder. E tem cachorro que mesmo na caça vai morder lá, se o bicho lá não tem. É possível. Pra guarda... Tudo é treino. Pra guarda, o cachorro tem que... a função dele é morder. A gente não vamos... Porque tem uma conversa aí. Porque esses videozinhos de internet aí, esses cuspidores aí, não serve isso aí. Pra guarda... Cachorro pra guarda, o cachorro tem que resolver sozinho. Vamos bruto, papo reto. O cara... Não tem um cão de guarda pra que tu tenha lado dele. O cão de guarda tem que agilizar. É o cão de guarda pessoal, né? São duas coisas totalmente diferentes. O cão... que tu treina ele pra defesa pessoal é uma coisa. E pra guarda é outra. Tem que agiliar isso aí. Porque... O que acontece? Esses cursinhos aí de internet aí não fazem isso aí. Não ensinam isso aí. O que eu ensino é agarrar trouxa. Porque cachorro de guarda é guarda. Cachorro que é pra... que é pra acompanhar a pessoa... no caso, que acompanha a ti é outra coisa. no caso o cachorro nosso aqui, o moloso, vamos lá no meu caso o cachorro meu aqui tem que se defender sozinho eu saio de manhã, volta à noite o cachorro tem que fazer a função dele qual é? cai pra dentro é resolve sozinho não é essa bobageira que fazem aí entendeu? porque o cachorro vai morder, não, não faz nada porque muitos cachorros aí esperam uma ordem de tanto que eles estão de tanto querem fazer as coisas e fazem tudo mal, os coaches o cachorro espera uma ordem depois o cachorro não tem ordem, o cachorro não faz nada tem o cachorro muito bem treinado, puta vez e na casa não serve pra nada, se tu não tá presente não serve pra nada essa é uma coisa que a galera não tá entendendo é cara, percebe também é que o JP tá ligado tem muito adestrador pilantra, os caras grandes aí e aí pode cara, e aí pode também tem o outro lado da moeda também é difícil achar, aliás é difícil achar o cara que nem o JP que fala a verdade o Bravos o Ricardo quantas vezes eu ouvi o Ricardo chegar no final do treino e falar mano, o seu cachorro é uma bosta, cara mesmo, né? o Ricardo pega o Ricardo o outro e tal porque então os caras enrolam, mano os caras enrolam o Ricardo quando caiu aqui no Uruguai o Aranha tinha um ano e meio capaz e eu tirei o Aranha pegou o Ricardo lá o Ricardo foi primeiro eu tinha, ó Ricardo e Natan Tchê, vamos provar o cara, provou o cachorro vamos provar então e a gente veio aqui pro Martim e a gente testou os cães tanto que tem um vídeo que tá com o Ricardo aí entendeu? mas até o Ricardo nunca pensou o cachorro é o cara mas nunca interno sempre externo no dia interno somente o espanhol pegou o resto foi tudo externo é mais fácil um patrifixo é mais fácil dar o braço uma mão oculta perturbando o acordo recebeu um cão porque vamos o cachorro como recebeu o espanhol que veio aqui esse cara sim eu fiquei boca aberto pro cara o cara abriu a porta e cai pra dentro e o cachorro deu que resolver entendeu? aí tu vê o cachorro resolvendo a parada sozinho aí tu leva o cachorro ao vítima e diz abrir a porta eu tenho um cão de guarda porque muitos cuspidor tem encarta um cachorro pra vender pra tirar dinheiro das pessoas luta mesmo porque o cara quer gastar pouco e tem um bom resultado e os caras fazem qualquer coisa e não fazem nada só se tira o dinheiro entendeu? então aí tá o problema o adestramento hoje em dia tá muito fudido fudido no sentido que as pessoas fazem um cursinho online aí e já saem adestrando cachorro é isso aí falam ah tem cachorro então fala fala bobagem de vender cachorro cara quem tá é um cachorro certificado de quê? restitificado de quê? que certificação tem um cachorro que não vende? não caverna imagina você agora falando assim do outro lado imagina se você vai vende um cachorro treinado você é um frego que nem esses aí você vende um cachorro treinado pra uma família o cara tá contando com aquele cachorro lá porque o cara que vendeu vendeu com um monte de de vídeo mostrando fazendo um monte de coisa entra um cara lá e rouba até o cachorro cara isso não é meio foda cara não é uma coisa mas o que acontece porque o que acontece muitas vezes não vão no seguro vão no papo de internet entendeu quem bota mais vídeo quer vender mais mas não quer dizer que tenha melhor qualidade eu não vou citar nomes não mas eu achava muito legal sei lá uns dois anos atrás tinha um cara famoso na internet aí JP adorava ele e eu via cara assim o cara tinha um monte de seguidor tava ganhando dinheiro pra caramba e aí eu vi um cara bom que não tinha bom de verdade que tinha 20 anos um cara tinha menos tempo que o JP e o cara que ensinou o JP era o cara que ensinou o cara também e foda cara eu acho que é como é que chama aquele negócio esqueci a palavra falsidade é lógica não é JP não quando vem de enganado vem de uma coisa é outra é foda cara é um tema muito foda estereonato isso aí tem bastante estereonato aí no Brasil o que mais tem tem muitos estereonatários os coitados estão caindo tem duas aqui legal o Sangue Bras o que o Yonta o melhor da live é o Pablo sou seu fã também sou seu fã caramba aliás onde é que você vai começar aquele seu canal lá em breve vai estar na internet aí o canal Dogman esse não é estereonatário esse vai te ensinar a escapar dos 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 falsos adestradores a não se ferrar na mão de de veterinário principal eu sou um puta trouxa de veterinário cara a gente chegou a gastar muito dinheiro aí eu falo com o Yonta ah dá tal remédio pronto já era 50 reais no veterinário tava gastando 2,5 agora ó pronto já falei de você Yonta agora pare ó caverna você gosta de fila brasileira você já viu fila brasileira o que que você acha de fila brasileira canil raízes de minas fila brasileira é um cachorro bom eu já meu primo tinha um rumo muito bom a viagem mais antiga no sentido que não são tão o que acontece que hoje em dia os fila brasileiros tu não pode tocar nenhuma pessoa toca apesar do que o dono é só o dono que toca o cachorro de uma pessoa só entendeu e hoje em dia tu não é fila brasileira hoje em dia qualquer um vai passar a mão entendeu isso é aí que tá é os cruzamentos não tendo seleção e dá essas porra aí e por um pagam todos porque tem pessoas que tem bons fila brasileiros eu conheço uns quantos aqui no sul que trabalham nas fazendas aqui entendeu e com fila brasileiro e os cachorros são bons cara e sem trabalho porque é cachorro de fazenda não tem um adestrador cachorro ali tem que vir anos 30 então vamos vamos lá pessoas bons exemplares é isso que é a coisa tu tem que ter uma seleção pra qualquer coisa que tu vai já fazer qualquer linha de cachorro tem que ter uma seleção assim se é pro trabalho pra defesa o que tu quiser fazer se tu tem seleção tu não tem nada cruzar cachorro pra cruzar tu não tem nada só o que tu tem é venda de cachorro tá tu vai vender cachorro vai tapar o mercado de porqueria que pra mim até é uma sorte que faz um tapão de morqueria entendeu mas tu vai tirar do cringão vai queimar o fio hoje eu acabei de antes da live eu acabei de gravar um vídeo com o Gabriel do canil charrua ele tá usando fila brasileiro no agarro de javali legal pra caramba daqui uns dias vai sair o vídeo acabei de gravar acabou de gravar já entrei aqui se treinar sim eu já tive fila fêmea já quando meu pai tinha gato que garrava boi igual o bulldog as filas garrava na orelha das vacas no focinho dos bois igual o bulldog e tem força pra caralho que é grande mas é a seleção é a sorte tem que ter seleção de cachorro ficar pra um bicho bom ó Paulo larga as perguntas aí porque tu tá dando risada e tu não tá largando nada não como é que faz os caras são idiotas tem umas que eu tenho que pular ó tem uma legal aqui do inclusive é do Yota ele não é tão tapado caverna é como você faz seu manejo caverna ah doido aqui o manejo é doido cachorro aqui é testado desde que nasceu já o Yota e o caverna são idiotas mano peraí caverna quem é melhor presa canário ou boxer Renato Lapré podia ser o Lapré no nosso prego vamos me desculpa galera aí mas me dão presa canário diz que tem hoje em dia e me dão um boxer eu fico dez vezes com o boxer é um cachorro que tem mais coração vou na boa mesmo aqui ó porque eu conheço bons exemplares um cachorro que tem coração o cachorro vai pra frente faz guarda sem tu ter treinamento sem nada entendeu e é um cachorro alemão entendeu tu queira a sangue dele é forte o presa canário que tem hoje em dia que que tem que fazer que função tem o presa canário só dormir em cima do sofá não a maioria que tá a função a função é fazer vídeo pra internet é isso mete um boxer vai pra caçar com o boxer o boxer caça tu deixa em uma casa o boxer faz a guarda e o cachorro vem igual que tem coração a gente muitas vezes a gente não não dá conta a gente vai pro que é moderno e esquece do outro mas vai com o boxer é um cachorro aqui no lugar aqui tu cai o cachorro 50 quilos tá vendo tanto que eu já vi criadores inclusive de presa uma vez falou pra mim não velho você gosta de boxe boxe é isso aquilo eu vejo como o cara não tem real conhecimento do histórico da raça como ele não teve essa boa isso é difícil mas o que eu falo é muita mídia e pouco conhecimento o que que é fácil passar a perna aqui no Brasil porque o brasileiro gosta do que é de fora fora né entendeu gosta do que é de fora do que é bonito gosta de vergonha entendeu o brasileiro gosta de ser enganado ou vai esperar no Brasil você acha que é difícil passar a perna quando a surta é cachorro o brasileiro gosta de ser enganado no momento que você é sincero a pessoa não gosta agora é sincera incrível entendeu JP nesse negócio aí eu é que gosta de ser enganado com os presa os presa canária do Brasil aí olha tem nego vendendo que são os caras porque são os caras vendendo cachorro né tu olha eles na internet são uau os caras estão vendendo cachorro cruzado presa canária cruzado com machinho com canicorso registrando registro aí 50 pilha um registro e vendem por presa canária pura rapaz estão comprando 8 contos 10 contos dos negros os caras será que eu gosto de ser trouxa aqui no Uruguai a gente sabe tudo entendeu vendendo presa canária com canicorso vendendo cachorro que deram porque ele era pra doar o cara pegou vendeu tudo pro canil superman né e assim é tudo os caras não querem saber querem ser aqui ó na internet querem ser o senhor dos cachorros o melhor vendedor o melhor canil melhores exemplares mas nunca criaram nada nunca porque criador é uma coisa e vendedor é outra o criador faz uma seleção querendo ou não assim seja de pincher de salsicha de cachorro que tu quer chamar tu faz uma seleção tu busca os melhores exemplares das minhadas e trata de buscar o melhor deles pra fazer uma coisa boa o vendedor de cachorro sai de São Paulo aí compra aqui no Rio Grande do Sul revendo como os cachorros não fossem dele entendeu mete os os registros aí os pedigree põe 50 pilas que vai no Brasil compra 50 pilas e já registro a ninhada inteira tá que nem precisa um veterinário ver se é verdade ou mentira o pai nem mãe mente os pais mente as mães e vende Cusco é tudo Cusco e os trouxas vão e pagam dinheiro por isso aí isso aí vai reproduzido Cusco em cima de Cusco e deixa o que dá em dia ó tem um aqui eu não tô conseguindo ler todas é muita pergunta esse aqui eu achei bacana Giovanni Grappiglia será o que é ó o cão de guarda ele pode ser estimulado no caso condicionado ele etc você tá vendo isso aí JP mas a seleção para os cães de guarda não seria melhor focar somente nos drives que o cão possui sem ser estimulado sim não sei eu acho que ficou cortou aqui você entendeu né JP sim concordo é que a gente tava falando aqui de saber selecionar né é eu acho que tô muito atrás nas perguntas aqui mano sim mano concordo plenamente a gente sempre fala saber fazer os fusamentos de forma correta por exemplo esse cachorro tem tal drive esse tem esse vamos colocar esse para ver se melhora o caverna tá escutando tá escutando tô sim sim tá escutando aqui tá ruim aqui o Yonta tá perguntando pra você caverna mostra o boxer que presta olha cara até eu posso eu tenho uma chácara aqui perto e tem o boxer que presta entendeu e olha a imagem eu tô capaz de botar um boxer sem treinamento em algum lado de qualquer presa aí desses cuspedores entendeu pode ir porque vamos ali pode ir porque a maioria o não cara é boa mesmo olha que tem os boxers aqui top de linha os boxers é ruim tipo cara um cachorro forte um cachorro doido e não é e não é mexido não é encartado né não é nada de encartar é alguma coisa natural porque pra encartar tem bastante cuspedão na volta aí né ué ó tem uma aqui ó o que vocês acham dos presos a santa morte eu nunca vi cara o que vocês acham pra mim uma porqueira quer que a minha mão porqueira o cara pra mim não é criador ele é vendedor de cachorro pra começar por aí tá temperamento zero é tudo cachorro encartado que ele pode estar escutando aí pra mim eu mesmo é cachorro encartado ah tu não pode ficar ali e fazem dois dias pra tirar um vídeo de dez segundos entendeu essas essas cachorras aí que se tivesse alguma coisa que prestasse quando eu mandei ele descer ele tinha descido então se não falasse mais nada entendeu eu mandei descer ele lá porque ele me tirou de vários grupos várias coisas aí porque quando eu entro na parada ele abre fora porque ele não vai escutar as coisas mas nunca teve nada pra mim é uma porqueira que eu vou te dizer eu nunca usaria nunca usaria nos meus projetos nunca usaria cada um tem ó tem uma aqui cara caramba virou um F1 é isso aí tem vários tem vários em mente tem vários em mente inclusive um é seu hein cara aqui deixa eu tirar pode dar uma zoada aqui Pablo pode deixa eu ver aqui meu caderninho aqui ó que virou moda os caras falarem mal da raça usando caderninho eu vi um vídeo lá do Besta hoje lendo caderninho o cara começou a correr esses dias já acha que é o criador que sabe pelo amor de Deus já tirando onda pelo amor de Deus o cara tá com um caderninho lá eu falo o que que bombadinho colher no caderno nossa por isso que a internet por isso que não vai pra frente dando mídia pra um cara doce já que fala é foda é isso o cara mal tem conhecimento tirando onda não sabe sabe quase nada começa a ter cachorro agora meu Deus do céu esse tema que tu falou aí esses criadores aí de presa do Brasil quando apareceram agora a gente sabe que ano foi que apareceu a raça presa canário no Brasil o bulldog o bulldog americano apareceu antes porque eu conheci vários exemplares mas o presa canário porque tem o dogo canário que entrou primeiro que foi pra parte de exposição então assim que vem depois de um presa canário quando entrou no Brasil eu vou falar pra você eu tá que tô assim eu circulo bastante no meio o o bulldog americano eu ouço há uns 15 anos até o caninho que acabou tava uma vez conversando com com o troiano era o caninho totem você lembra troiano é totem né que chamava já via já achava muito louco mais antigo agora presa cara ele trouxe em 90 foi em 90 que esse cara trouxe já faz 30 anos 30 anos e agora presa presa eu acho que tem uns 7, 8 anos por aí o presa canário aí entrou no 2014 2015 aí no Brasil entendeu o presa canário depois disso aí os cuspidos tomaram conta hoje em dia tu olha eles falando aí que são uns criadores criadores se a maioria dos cães que andam na volta são tudo parentes então isso que eu fico estranho o caverna porque por exemplo esses caras tem uma mídia vende caro pra caramba e aí você vai ver o troiano mano a seleção do troiano é muito louca não é porque ele está aqui com a gente a gente sempre fala do troiano troiano é um puta criador bom é um cara legal vive cachorro tá lá o tempo inteiro se ele não tá montando nos cavalos dele lá tomando umas quedas os cavalos lá ele tá no ele tá cuidando dos cachorros é só cachorro bom que sai dele cara só cachorro bom mas se fode pra vender na metro fora cara a gente não é marqueteiro né o JP vai sofrer o JP vai sofrer igual eu porque a gente é a gente vive aquilo ali é real o caverna também tipo assim não é marqueteiro a gente não meio que não não pegou esse jeito de ser marqueteiro a gente se dedica meio que mais na criação eu não gosto de cachorro meia boca é que nem eu falo cavalo meia boca cachorro meia boca eu não gosto o bicho é bom é bom mesmo você tem que selecionar você já vai perder tempo pra selecionar você vai gastar pra tratar pra cuidar você perde tempo é dinheiro você investe dinheiro você investe tempo você investe saúde vixe cara se você não conhecer das linhagens do sangue o que você acha que um pode melhorar o que não pode tem muita gente aí que nem vão falar de gente que é pessoal que vende pelo marketing cara vão falar dessa raça que eles falaram aí pra mim como indivíduos se for separar no Brasil dessa raça que falaram aí do presa pra mim os melhores indivíduos que tem é os cachorros do Delbazan do Cássio pra mim os melhores os melhores que tem sabe o que for vai sair de lá cruzamento de lá que vão usando que vão usando e o Cássio não é um cara também bom de marketing entendeu o Cássio é igual a nós é um cara que cria entendeu ele vive a raça mas não é tão bom de marketing entendeu e pra vender cachorro tem que ser marqueteiro aqueles caras que você está falando aí nossa agora eu me liguei quem que é ô gente é marketing em cima de marketing ô JP você imagina um cachorro ó para é é cara marketing é marketing e na real é na real igual o Caverna marketing é bacana marketing é legal mas deixa o cara que tem a coerência né exato que tem a propriedade ó tem uma que legal JP boa pra você ó ali que eu vou falar com você que você já foi lá Liga dos Coas de Guarda do Brasil o inclusive o Yonta perguntou sim eu faço parte da Liga e daqui a pouco vai começar os negócios aí mas ó tá aí ó que deve ter sido o doutor que perguntou os que ai cara deixa eu puxar aqui pra lá peraí a criação do grilo é eficiente o que você acha JP você que já foi lá a criação do grilo é eficiente sim tem dois bons quando eu fui eu acho que eu estou bom tem dois bons o grilo lá o grilo lá o grilo tinha o grilo lá tem o Abba lá que é isso aqui do Uruguai que foi que eu mandei pro grilão lá o cachorro topa e é o APBT com o pastor holandês depois o grilão também não tem o também talibã lá que é filho do cachorro do Yonda e tá só passando o cachorro bom também é como tudo tu tendo uma seleção boa qualquer criador que tem uma linhagem mas o mês que vem alguma coisa séria vai ter futebol é isso aí não tem muito alguém fez uma pergunta sobre Doberman se puder refazer porque eu perdi aqui mano a pergunta eu lembro da pergunta a pergunta era assim o que vocês acham dos Dobermans tem duas linhagens alemão e a pergunta era perguntando se é alemão e americano o que a gente achava do Doberman eu gosto de molosso eu gosto de molosso eu gosto de Doberman o Doberman é um cachorro muito bom mas até uns 5 anos 6 anos porque depois ele começa a ficar estressado entendeu e o cachorro começa a ficar pobre mantém eu criei o Doberman um tempo eu tinha o marrom o preto e o prata porque tem o prata o que eu mais gosto é o prata que é o cinza que eu peço uma rata esse é complicado de todos eles é o mais complicado que eu tive e a galera que cria que eu tenho amigo meu que cria o Doberman tô falando do Doberman de 50 quilos 60 quilos o cachorro paulado entendeu são bons cachorros pra guarda funciona funciona muita coisa é um cachorro é um cachorro mais complicado a partir dos 5 anos 6 anos ele fica muito estressado normalmente a gente aqui no Uruguai os cachorros dão aspirina cada 2 3 dias pra eles porque ele sofre dor de cabeça depois ele começa a ficar dos 5 anos em frente ele dá aspirina pra ele baixar um pouco porque ele fica muito estressado e aí quando morre os donos tem uma pergunta aqui boa cara que eu acho que pra os 3 aqui é bacana fazer essa pergunta quais são os principais atributos que vocês acham que as pessoas comum devem olhar nos padreadores essa pergunta é boa depende por exemplo qual vai ser o foco o cara que é um cão que vai ficar no território com pouco contato com a família com menos contato que é um cão mais equilibrado ou menos se o cara tem experiência ou não vai depender do que o cara quer ter em casa não adianta nada o cara eu quero um baita de um cachorro de guarda não adianta nada o cara quer pegar um cachorro super dominante agressivo sendo que vai receber visita sendo que tem criança em casa acho que não tem os atributos tem que ver o que é o melhor o tipo de vida que o cara vai ter ali o cotidiano dele agora se você olhar o que eu acho melhor de atributo pra seleção de território reformula a pergunta novamente por favor não entendi tá escutando ah cara eu acho que assim o que você vai comprar um cachorro você vai olhar os os pais o que você tem o que você acha que não é só pra é pra pessoa sem experiência não é só pra não é só temperamento temperamento conformação física tudo essas paradas o que você olha assim pra comprar conformação eu por exemplo eu gosto de cachorro que une o útil agradável um cão com estrutura sem temperamento entendeu eu gosto que une o útil agradável se eu posso ter um cão estruturado sem temperamento eu não tenho um cão sem estrutura entendeu muito o cão é forte o outro ali é mais fraco é funcional o cão de ser funcional é relativo eu já vi cães bem mais leves que os meus que não tinham preparo físico e tinham problema de esclasia então até esse estrutura é relativo eu gosto eu gosto de cão com estrutura e com temperamento eu gosto de unir o útil agradável tem gente que tanto fez eu gosto de unir o útil agradável confiante tem o equilíbrio que nos dá e tem estrutura eu gosto mesmo igual a mulher se tem a mulher se você conseguir unir uma mulher que é bonita inteligente ok é dessa mesma coisa que cachorro é muito agradável tem uma tem uma venenosa aqui e é legal minha mulher tá se rachando de rir porque esse viado esses caras ficam me zoando Rogério Mohamed tá rolando umas tretas na internet se pessoas com muitos seguidores sobre Pit Monster e Presa Canário e sendo que na verdade até agora desses quatro que estão brigando eu não vi nenhum canto que funciona é difícil o Rogério aquele preso que tá lá no Bravos é dele que é preto lá me diz uma coisa aí agora vamos vamos cantar real Presa vamos ler a presa aí qual Presta aí cara cachorro tem cachorro bom tem mas a maioria que tem cachorro bom não mostra porque a internet está tão tão saturada de tanta porqueira que os caras nem se molestam os caras de postar um vídeo então Presa você vai hoje no Brasil o melhor no Brasil tá a melhor presa que tem é o Leon não tem como é né JP não tem é o melhor se eu colocar os vídeos dele mesmo de verdade na internet o Leon até é preso vamos falar sério porque o negócio tá tão louco aqui cara que se você for mostrar a verdade você não o que tá acontecendo aqui é que a galera tá querendo ser enganada cara a galera tá querendo ser enganada o Leon é o mais idiota né mano quando me dão eu gosto o cachorro diz uma coisa o que é um cachorro pra guarda tu tem que levar ele no limite pra ver até onde ele aguenta pra também tu saber o que é que tu tem do teu lado entendeu porque a galera hoje em dia tá vou comprar um presa um cachorro grande mal ah cara antes de eu comprar um presa eu pego um pitbull cara tu vai ser mais eficaz obviamente e vai e vai morrer comigo no meu costado aqui o pitbull vai morrer no costado e o presa vai fugir entendeu porque tem que pesar exemplares bons tem obviamente mas tu tem que buscar uma linhagem boa indivíduos bons viu e já buscar uma seleção hoje em dia ninguém tá fazendo seleção nenhuma aí o papo reto é aí Brasil ninguém faz seleção todo mundo brigando pra vender um cachorro o cara que faz uma seleção o cara que faz uma seleção o cara vai ficar tranquilo na dele não vai vender cachorro eu não vende eu mesmo eu não sou vendedor de cachorro eu sou criador eu gosto do que eu faço pra mim é um passatempo tem que vender eu vendo tem que dar o presente eu dou entendeu mas o cara tem que ser real meus cães tá adicionado a a a uma uma população de de pessoas que é o mínimo entendeu num porcentagem de zero a cem eu tô trabalhando com o máximo de dez a quinze por cento entendeu do mercado mas o que acontece esse mercado é o mais forte que o resto porque os caras que vêm a mim os caras que estão querem um cachorro aqui ó botar no pátio ali o cachorro resolver pagar pagar bem e gastar menos porque se tu comprar um cachorro a oito mil e gastar cinquenta mil em treino pra que tu quer um cachorro eu como um fuzil e boto um em cada esquina na minha casa rapaz entendeu pra que tu quer porque na realidade esse cara aí pega um cachorro adestrador cobra dele não sabe nunca tiveram nada nunca criaram nada tá pega um cachorro encarto mente pro dono e depois ele vendendo aí fumaça porque vendem fumaça entendeu porque são poucos adestradores que tem gato tu vendedor de fumaça o cara gastando dinheiro ah traz umas dez aulas a mais tem dez aulas o cachorro segue a mesma coisa traz dez mais quando o cara vai dar conta o cara comprou uma Ferrari e cumpre isso num cachorro entendeu o que o cara tem que fazer pegar o adestrador pega ali a pau rapaz como tu vai me mentir de uma maneira fazer perder tempo contigo eu tenho que quebrar ele no meio aí 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 o cara tem que ter uma seleção não importa a raça tem que ter uma seleção senão do estrado não mas o Caverna que eu fico puto aqui por exemplo olha o Troiano aí faz uma puta seleção cara o JP foi lá várias vezes mano e porra tá ligado não vira fica lá né o Troiano tu tem que ver a parte boa o cara tem que ver a parte boa no marketing o marketing esse mercado é porquê depois o cara este ano ano que vem que eu vou lançar no mercado tem um lado bom pelo menos o pessoal fala bem dos cachorros né tipo não vende tanto mas todo mundo que tem eu conheço e gosta né é bom né tem pouco é qualidade né claro qualidade não é quantidade de cachorro preferia tu tirar uma linhada cada dois anos cada ano do que tu tirar dez linhadas por ano e que que tu vai fazer mas é que tem cara o Caverna tem cara que nem meu amigo lá o Tiberê fala que é gigolô de cara dela tem cara tem cara que não é foda o JP você queria falar um negócio aí que que era não é que o tem o cara do amigo que nos guarda deixa eu falar aqui apenas o cão ser bom não resolve precisa passar para os seus filhos mas aí vocês que é maior o teorismo mais da conta não é só o cão ser bom que a filha também é isso que a gente falou faz perguntas especificamente a pergunta direitinho agora mas é o que ele quis dizer o JP o cão tem que ser bom e tem que passar também já que tocou no assunto que não tinha entendido só o cão e a fêmea já se vocês gostam de teorizar que não dá conta está queimando demais vamos falar também da fêmea porque para tanto padrelhador os caras falam muito macho macho esquece as importâncias da fêmea que conta para caramba e muito não adianta nada se a fêmea for ruim se a fêmea não tiver o amigo pode sair só porcaria e o macho sair como mal então não é só para o padrelhador passar tem que saber escolher a fêmea também cachorro mais ou menos pode nem cruzar o certo era castrar tudo só tem que cruzar a cachorra de top para cima tipo assim de filhotinho igual o caverna igual o pessoal tem sim quem tem de cachorro escolhe cachorro já desde o cruzamento nasceu os filhotinhos já sabem o que vai ser o que não vai ser o cara que é um cachorro mais tranquilo tem um daninhado que vai ser mais tranquilo tem outro que puxou o sangue mais quente do avô cara o criador tem que saber tem que conhecer tem que ter conhecido pelo menos até a quinta geração dos cachorros que ele está criando entendeu para ele saber qual que foi a seleção ele conheceu o avô o bisavô dos cachorros ele conheceu não é só ah eu comprei o cachorro lá do fulano que tem o documento com o documento tal mas você vai cruzar com qual que é o princípio do que quando o pessoal e perguntou ah o que que um padreador qual que é a característica que um padreador precisa ter meu o que que o padreador ele é o garanhão ele é o cachorro que vai cobrir as cadelas o que que ele precisa ter ele precisa passar a genética dele essa é a característica que você tem que procurar no padreador ele não tem que ser bom só como indivíduo ele tem que passar características ele tem que passar o gene melhor do que o dele um padreador bom vai produzir cães melhores do que ele é isso que eu procuro um padreador é que se o padreador não passa melhor que ele ele é padreador é isso aí é verdade o cachorro tem que superar sempre o macho com a boa fêmea tem que superar sempre ao macho entendeu as fêmeas vão ser melhor obviamente as fêmeas atribuem muito porque uma fêmea que tem boa boa linhagem porque muitas vezes a galera vê só o macho porque é o mais normal para o tema de guarda obviamente o macho sempre é mais violento que a fêmea no tema da guarda mas a fêmea trabalha se então ela sozinha ela trabalha da mesma maneira obviamente o macho é muito mais como eu dizer é mais invocado é mais complicado de lidar tem pessoas que gostam de criar só fêmeas porque trabalham em mais nada o macho em mais nada não trabalha porque é problema não existe essa fêmea em mais nada assim os caras estão me aloprando é que eu estou destruindo o Troiano não é cara é que eu fico puto que pra mim de criador bom criador mesmo assim que era que eu admiro um é o Troiano o outro é o Cássio e o outro é o Carnão do Dom Odé os caras fazem uma criação legal seleção e tal e o Troiano não é tão famoso pelo trabalho dele era pro Troiano ser o número 1 no Brasil o moleque é bom pra caramba é foda é isso que eu fico puto o dia não vai chegar lá o dia não vai chegar o dia não vai chegar o dia não vai chegar o que é mais fácil subir um ano pra subir e descer ele em dois dias porque se tu é pra que a galera muita coisa não sabe que a gente sabe mas se a gente se a galera ficasse sabendo o 15% do que a gente sabe essa falcatrua que é aí o mundo do cachorro a galera não comprava cachorro rapaz se todo comprador todo mundo que fosse procurar um cachorro um animal se preocupasse primeiro de tudo tem que se preocupar com a saúde do bicho o que é a saúde será que se esse animal for desse jeito ele vai conseguir se movimentar se ele for desse jeito ele vai conseguir respirar será que sabe você tem que ver primeiro tudo é saúde porque senão você vai viver com o cachorro no veterinário eu gosto de ter um cachorro eu gosto de ter um cachorro que ele nunca nem vê a cara do veterinário eu vacino os cachorros do Vermeague que ele nunca mais vai nem ver porque cara agora você tem um cachorro que todo mês você tem que estar no veterinário ai passa isso faz aquilo dá tal remédio não cachorro problema não eu quero um cachorro rústico cachorro saudável que eu não tenho que ficar sabe tipo molosso que nem a gente tem cachorro grande já é um cachorro que não vive muito cachorro aí de média de 10 anos 10, 12 anos mas assim tem que ser cachorro saudável não cachorro que amanhã depois está morrendo de displasia e tudo torto não consegue andar não consegue correr atrás de uma pessoa tem molosso não precisa ser só budoga americano de todos os molosso de todas as linhagens que tem tem molosso hoje em dia que não consegue correr atrás de uma pessoa se o cara pula no terreno do cara o cachorro está morrendo e não levanta para correr atrás do cara não tem vontade não tem estamina não tem lugar ganância para levantar porque está morrendo é muita pele é muita banha entendeu o cachorro tem que ter vontade ele tem que ter saúde para conseguir correr atrás de um cara dentro de uma chacra por exemplo você correr atrás de um porco atrás de uma o cachorro tem que ser um cachorro rápido tem que ser um cachorro saudável não precisa ser ele precisa ter uma resistência não mas precisa ser saudável só falo o cachorro tendo saúde tendo movimentação já está top já é meio caminhando é isso aí é foda é isso mesmo é isso aí cara mas eu ressalvo aqui cara profissionalmente falando todo mundo fala que hoje poucos criadores que prezam função poucos cães realmente são infectivos igual antigamente pode dizer graças a Deus porque eu vejo cada pessoa se eu me preparo para ter um cachorro às vezes tem um cachorro pequeno lá está deitando e rolando em cima ou seja é bom para evitar acidente o rotivalho você não acha tão fácil o rotivalho com o temperamento de 30 anos atrás 40 graças a Deus quem que imbecil hoje pelo amor de Deus ia dar muito acidente quem trabalha quem quer um cão de guarda para ter um infectivo vai saber onde encontrar vai procurar agora para mim qualquer criador tem obrigação isso é a saúde igual o Adriano falou mas ainda bem são poucos ia dar muito problema já ia dar muito mimimi com os poucos que tem imagina um monte de gente sem mesmo conhecimento gente que trata cachorro igual o filho mesmo que humaniza no extremo com um cão com um temperamento isso dá problema ia dar muito esse é um problema bem complicado porque a galera se comprou um cão a galera tem que ver primeiro o que é que ele quer e o que ele precisa porque não tem a galera aí vê na internet ah esse cão é grande é pesado vê uns vídeos na internet eu quero um cão desse mas tu tem mão para isso eu não teria o aranha eu teria o bulldog do 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 troiano aliás acho que vou ter ainda um bulldogzão tal com muito drive sim bacana tal mas igual o aranha não dá não não dá para mim não cara eu tenho mulher sabe o que eu tenho sabe o que eu tenho eu tenho uma pérola aqui eu tenho o filho do racano uma cabela filha do rangu um machinho preto e branco máquina possível só a cara Deus é mais preto e branco é corinthia cara estou fora é o cara tem que saber o que eu preciso porque você não tem mão para ter um cachorro agressivo e ter um cachorro agressivo em casa é um problema exato é um problema porque o cachorro vai tomar conta do dono vai fazer o que quer na casa o dono vai ter pulso para quebrar ele vai quebrar no sentido bom não vai ter ninguém para você viajar cara eu quando eu viajo tem só uma pessoa que dá comida duas pessoas que dá comida com os meus cachorros já faz oito anos que eles estão com eles e eles não sequer tocam nos meus cães cara eles dão comida por uma ventaninha em cima da porta ali ó e ó pá para dentro tira a comida ali e é essa aí os cães deixam de comer para ir no cara se algum dia eu vou fazer uma live aí para que vocês vejam ele um é o Martim que é o adestrador o mexicano que eu falo e o outro é o Rodrigo Damiano um amigo meu entendeu mas ele não toca nenhum cachorro a minha esposa olha aqui a minha esposa está aqui a minha esposa não sai a parte dos cães é do fundo lá é a parte deles lá a única pessoa que entra nasceu se escapa lá dentro resolve lá dentro se cai para dentro de lá não sai quando a mulher não estava aqui aqui estava viajando eu tiro um do fundo e coloco aqui embaixo da casa pergunta para mim se a mulher entra na porta lá quando tem um daqui não deixa ninguém entrar ou eu entro ou entra ninguém entendeu mas o cara tem que saber ah eu quero um cão para que quando eu não tenha em casa o cachorro tem que resolver outra parada e assim é que é um cão de guarda não é um cão que tu quer que tu quer um cachorro não quer um cachorro para a guarda e também para a companhia ah tem que ter um cachorro que não ser tão alto porque se tem um nível de alta agressão o cachorro já vem com a genética complicada é mais complicado para te manejar mas e o adestrador o adestrador não vai ter um cachorro agressivo desses ao mesmo preço que um cachorro mais tranquilo ou não é assim JP o JP nossa mano agora você está ficando mais tarde está ficando mais está entrando na noite aí e os caras estão aloprando aqui nas perguntas cara larga aí vamos cara até perdi o o rocambole que falou o negócio aqui até perdi o rebolado agora puta que pariu esses caras não podem deixar esse cara manda o rocambole vai entender a analogia de novo rocambole falando um caderninho hoje as anotações sim JP tá chique vou te falar JP você um dia olha meu Deus cara enfim o projeto do Brasil tem mas tem muita gente que manda o óleo achando tem 45 a CP mas tem 380 tem 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 muito cachorro massa massa tem muita crescendo muita coisa desenvolveu pelo menos aqui no Brasil né se fizeram de forma correta dá pra melhorar muito mas a galera vai ter que ter humildade ter o pezinho no chão opa tem pra isso e aquilo não adianta você querer comparar alguns cães poxa fizeram um cães aqui outro ali aqui em portão aquela coisa montada com algumas raças aí que tem 30, 40, 50 anos aí né cara no mercado ou mais né vamos ter mais humildade vamos ter mais conhecimento preocupar em ter mais conhecimento e menos seguidores né é mascoteiro né cara tem muito mascoteiro hoje em dia mentiroso na internet faz um vídeo aí gasta 20 mil pra fazer um vídeo muitas vezes aí de 10 segundos fazendo com um cachorro massa e uma porqueira entendeu tem cara que você vende pro churrasco e um espeto corrido aí pra fazer um vídeo entendeu e aí tu vê é um ditado que diz bem assim ó me dizia meu avô Deus cria e o vento junta entendeu isso aí é o que os criadores que tem o criador de lei que vão procurar ó o criador que busca seleção busca bons indivíduos tem trabalho de anos em cima seleciona cães não alinhadas que não serve tem capacidade isso aqui não vingou não vamos pra próxima entendeu paga tem uma coisa boa no futuro esses caras aí querem vender cachorro mentindo vão olha cara vão em Espanha trazem cachorro de lá por 300 euros e vendem no Brasil por 8 mil entendeu é isso aí então assim uma coisa que é o futuro paraguaio é esse cachorro vamos vamos e quando o cara fala o cara é louco o cara é louco esse cara aqui é doido não dá pra conversar com ele olha aí meu o Jatapé invertiu o cachorro outro cachorro primeira linha lá de África vai cair uma galera em cima dele não caiu ainda só vai cair querendo cruzar esse cachorro aí entendeu inclusive é atípica o cruzamento pra fêmea que veio junto com ele que acabou como ficou comigo é a proposta do criador lá de Recife até esqueci o nome lá depois o seu lembrão vai falar porque agora joga de turma tem pra falar comigo criador de canicorso quer deixar a cachorra dois meses aqui comigo se passasse os dois meses aí apagar a estadia de criar um filhote só não foi tchau obrigado é porque tem um cachorro lá tem um cara lá em Santos tem um borbu tem eu vi a foto compara com o meu teve gente criador eu falei é tanto a mão do meu cachorro ai desse valor eu importo importa o filhote mas até o teu filhote ficar pra reprodução meu cara que importa um com essa estrutura que eu tenho também isso aí isso aí é um problema esse cara ia estar desperto do meu lado bicho 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 a porta raiz pronta entendeu eu não tenho muita paciência isso é um problema eu nunca não vou ter paciência eu não dou conta nem pra pinturar não nem nem temos aí mas também tu dá teu valor tu dá teu valor a cobertura a cobertura a cobertura é tanto gostou paga se não gostou procura outro é isso aí vai no nosso que importa entendeu eu só sei se você deu pra trazer o cachorro olha mesmo a mim os caras querem ó te dão um filhote te dão dois filhotes te dão meia meia a mim não me importa cara filhote também eu quero tirar aliado eu tiro tenho quatro cadenas aqui boa entendeu tenho filha de cachorro bom entendeu vem um cara um caçador que em caverna quer cruzar com teu cachorro eu vou cruzar com um caçador só porque pra comer um churrasco mas esses caras quando eles vêm na tua casa porque eles não tem nada melhor que tu entendeu eu não vou te procurarem porque tu é o Jotapé vou te procurarem porque tu tem um cachorro ah vou colocar um exemplar bom lá vamos lá no treino por quê porque tem cachorros que pra eles vai servir pra acomodar os cachorros que eles tem com defeito entendeu ah então aí vamos à qualidade que não é a quantidade entendeu o cara agarrar o vestido diz uma coisa os caras da Europa os caras vão buscar o Brasil vão buscar na Europa cachorro né os caras da Europa vêm aqui do Uruguai levar semi pra insertar em Europa pra vender cachorro pro Brasil isso você já contou o que é isso entendeu que adianta o cara agarrar dizer cara vou lá na Europa vou pagar mil quinhentos dólares porque vou ter que alguma passagem ou vai a pessoa buscar que cobra vem com se tu não passa de trinta quilos o o cachorro com a transportadora com tudo se tu passar trinta quilos te cobra a meia passagem de avião entendeu o cara vai buscar ou se o cara paga porque eu acho entendeu e quanto é que sai isso aí entendeu ai o cachorro da Europa o cachorro da Europa foi tipo aqui no costal que tava barato e melhor qualidade entendeu então se o cara tem que ser esperto também ó se eles vêm de lá me procurarem aqui então isso quer dizer que lá não tem nada tem essas coisas que não dá pra falar mas quantos caras é porque tem que falar quantos caras aqui do Brasil já te procuraram o caverna uns quantos tem uma lista grande aí lista de espera por cachorro por filhote querem me enxergar outros procurarem por cruzamento não vou dar nomes mas uma galera uma galera por bastante eu tô falando de 1 de 2 de 3 a galera buscando estrutura e temperamento é o que mais procuro entendeu é isso aí cara acho que tá bom né mano já é quase 10 horas da noite mano eu queria dizer pra vocês todos que estão aqui na live e que estão assistindo depois eu tô só com o cara que tem o melhor burbo do Brasil tá aqui feio pra caramba Deus é mais minha nossa senhora eu tenho um cachorro grande vou ficar queimando osso para 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 eu não vou falar do cachorro meu eu tô falando da Beretta aí sim eu tô falando da Beretta caralho porra aí o é que eu não uso seu nome dentro JP eu não uso seu nome dentro cara eu tô aqui também com o Troiano que tem mano a seleção do Troiano é muito foda cara só o cachorro bom ali e o Caverna que é o Caverna cara que é talvez o cara mais foda aí da 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 sinofilia aqui da América Latina né ó de vez em quando esse Toy do Ion tá perguntando uma coisa legal ó o que o Danilo falou sobre os presos da Espanha Caverna o Danilo se vocês não sabem é o cara do é Ares né escola Ares é uma escola muito legal que a gente gosta bastante que era da Ucrânia né deve ter morrido já nessa altura aí e aí ele veio fez uma fez uma um treinamento aqui né foi aí no Uruguai ele foi né e aí ele eu não fui presente foi o meu parceiro que foi correr lá mas os cães que tiveram lá o cara ficou apavorado que não tinha nenhum temperamento que tinha lá tudo porque é cara a galera tá indo na Espanha tá indo lá buscar cachorro cara o cara tem que sempre falando o cara quer o cachorro pra pra pessoal assim que o cachorro cumpre uma função o cara tem que selecionar senão o cara vai vai morrer na beira d'água aí comprar cachorro do cuspidor é fácil depois que tu mantém e quer ficar frutos dentro não vai tirar nada mas é que você falou viu vamos combater isso aí cara a gente vai pagar oito conto não vou ficar falando mas pagar oito conto no cachorro depois tem que pagar cinquenta no treinamento é foda também cara treinamento tem que ter que ter um estilo de vida né meu não porque você gosta que quer é tem que buscar a seleção cara mas é foda também é muito tomate viu meu é bom que tem isso é bom sabe porquê porque tu tem qualidade quando eles vêm pra ti tu quebra eles cara eu eu não é bom mesmo os caras vão procurar presa por tudo que lá tenho presa tenho tenho olha linhagem boa tenho linhagem boa olha tem um presa meu que tava no Brasil morreu aí ele pegou dois aí dois pegou entendeu e eu tenho aqui em casa no fundo de casa aqui agora vocês viram aqui você vem aqui já tá perto vai ver o presa que eu tenho aqui tá mas o que acontece tem qualidade mas meu cachorro eu não cruzo com qualquer cachorra eu cruzo com as minhas cachorras pra tirar a mesma linhagem porque eu não vou queimar filme com outros cães se eu cobrar outros cães eu vou cobrar o que tem que ser bem cobrado entendeu se o cara aceita bem JP conselho de amigo faz como faço eu vende sêmen cara no teu cachorro porque tu nunca vão ter os 100% 50% tu não vai ser os 100% tu pode ter 50% no cachorro mas a cadernura é boa tu não tem nada entendeu nunca vai sair igual nunca então se tu tem que ter a cadernura é boa um cachorro bom pra superar o macho ou a fêmea se tu não tem isso tu não vai ter nada eu já cansei eu tiro o riada ó mando um pra fulano mando um pra ciclano dou pra parceria agora mesmo eu tô indo pra Espanha se Deus quiser fim do ano eu vou levar os filhotes daqui que eu vou cruzar agora entendeu lá pro amigo meu que é top de linha o cachorro é nato o cachorro o cara tá um dia vou falar que eu vou fazer um espiritual ou até lá uma live com ele aí o cara é do nosso cachorro bom tudo psiquiátrico cachorro massa e o cara conhece todos os cachorros da Espanha Portugal todo mundo conhece ele e ele te diz o cachorro é assim cachorro encartado nisso tem isso o cara eu vou ir pra casa dele de lá eu vou fazer uma live pra vocês verem o que é cachorro de verdade do outro lado e eu tô levando o filho do Aranha pra ele e vou trazer o filho do Aranha pra cá também tem o do pai do avô do Aranha que era o dono lá que é o cara que seleciona que teve do lado do maior ocultor e depois o cara não foi pro seu lado tá que é de Pires que é o carninho que vem o meu cachorro de lá que era o Otto também o cara tem só cachorro mas o cara não tem marketing não tem nada o cara tem cachorro porque gosta então essas seleções aí são as melhores do que o cara que tá toda hora na internet pá 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 porque quer na internet por quê? quer vender cachorro e termina vai aguentar 15 cachorros na altura da casa 15 filhotes 3 meses o que come o trabalho que dá vai aguentar na tua casa tu vende por pouco que nada ou tu vende tu mata deu foda então é isso aí rapaziada vamos ficando por aqui desculpa aí que eu me rachei nessa live que os caras quer lopraram aqui puta que pariu mas é isso aí valeu rapaziada falou aí valeu